Olá, aqui em Ribeiro e amigos do Bora Vê. Estamos aqui na Praça da Matriz, onde se inicia a contagem regressiva para o desfile cívico 2023, onde 32 escolas irão desfilar. A expectativa é muito grande para esse desfile, pois a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, prometeu o maior desfile já visto em Rosário. As escolas estão pra lá de animadas. Os ensaios estão acontecendo em ritmo acelerado. Tudo para que amanhã, dia 12 de setembro, esteja tudo pronto para encantar os telespectadores, que deverão lotar a Praça da Matriz. O desfile está previsto para iniciar às 4 horas da tarde, às 16 horas, saindo da Praça da Estação Ferroviária, sentido a Rua Heraclitunina, descendo a Heraclitunina, virando ali no canto da Praça da Igreja da Matriz, e entrando aqui na Avenida das Autoridades, onde deverão estar presente o Prefeito Municipal Calvé Filho, a Secretária de Educação, Lícia Calvé, alguns secretários de governo e também o Comandante da Polícia Militar, que é um dos convidados de honra. O 27º Batalhão sempre esteve presente conosco nos desfiles, ou desfilando ou dando segurança. E mais uma vez, estará presente também nessa bonita cerimônia. Teremos aí amanhã, dia 12, a partir das 15 horas, o desfile das escolas municipais na cidade de Rosário, onde a Polícia Militar, juntamente com os órgãos de segurança local e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, nós estamos planejando, já planejamos, aliás, o policiamento, que é com o objetivo de dar segurança a todos os participantes. Estamos dando esforço no sentido de reforçar o policiamento, colocar mais viaturas, participar de forma ativa do policiamento ostensivo. Nós teremos também vias que serão interditadas, contamos com a colaboração das pessoas, dos transeuntes, dos motoristas, para que não insistam em passar em locais que estarão interditados, que tudo visa, principalmente, a segurança de todas as pessoas, principalmente das crianças que estarão desfilando nesse dia. Cerca de quase 3 mil alunos irão desfilar. Por várias escolas, tanto da zona rural, quanto aqui da sede do município. O palco será montado nas primeiras horas da manhã. E a partir de uma hora da tarde, todo o circuito que compreende o desfile, que sai lá de frente à estação ferroviária, até a Praça da Matriz, ele estará interditado para veículos. Portanto, a gente já avisa todos os motoristas e proprietários de veículos no entorno do centro, que amanhã, a partir das 13 horas, não será mais permitido nem o estacionamento e nem a circulação de veículos até o término do desfile. Com imagens de Carlos Kenison, Cabral Júnior, da Praça da Matriz, para a TVR Canal 40.1.